Olá, boa tarde a todos. A gente vai estar iniciando hoje, deixa eu fechar aqui o áudio do pessoal. Bom, boa tarde a todos, estamos iniciando essa semana o mês de junho e no mês de junho a gente tem alguns ressalvos aí para falar para vocês do Telesaúde. Mês de junho nós vamos estar marcando o mês com as apresentações relacionadas ao envelhecimento, com envelhecimento saudável. Então, Unidade de Saúde de Mato Grosso, programe-se para as semanas posteriores que virão aí, para que a gente possa assistir as aulas sobre envelhecimento, saúde do idoso, violência do idoso, que também vai estar ocorrendo nesse mês, além de outros temas. Hoje nós vamos estar falando sobre leishmaniose tergumentar, nós vamos refazer o tema, só que nós vamos hoje fechar um pouquinho mais relacionados ao diagnóstico e tratamento e estudo de caso. Então, hoje nós teremos uma aula mais específica para tratamento, para médicos e as unidades de saúde. Fiquem atentas aos sintomas e às aulas que a professora professora Márcia Webb vai estar falando com vocês. Eu vou fazer rapidamente a chamada e eu quero que cada um de vocês me responda no chat se está ouvindo bem e tal, tudo ok? Quantitativo de pessoas e local, tá bom? Então, vamos lá. Angélica Tedesco, tudo bem, Angélica? Como é que você está? Está me ouvindo bem? Você já responde para mim, já coloca o quantitativo de pessoas, da onde, tá? E o perfil. Armando, não esqueçam aqui de digitar para mim no bate-papo. Armando Reyes, tudo bom, Armando? Quero que está me ouvindo bem, Armando? Já responda para mim aqui no bate-papo. Clarice, tudo bom, Clarice Maria? Clarice Maria, está onde, Clarice? Você está me ouvindo? Vocês não estão digitando aqui. Obrigado, Clarice. Clarice foi rápida, já me respondeu. Oi, Clarice, obrigado. Domicília Diamantino, por favor, por favor, Domicília, fala para mim de onde você está. Obrigado, Domicília. Está ouvindo bem, né? Dora Dantas, Dora Dantas, está onde, Dora? Fala com a gente aqui, fazendo favor. Eu vou mudando enquanto o pessoal está me respondendo, já vou mudar o layout para a apresentação de vocês, tá bom? Aqui, nós vamos apresentar. Ah, sim. Já mudei a apresentação de todos. Deixa eu voltar aqui para o meu formato, se eu não consigo falar com vocês. Ou isso? Então, vamos lá. Dora Dantas, tudo bem, Dora? A do Garces, obrigado, Dora. Me fala, só você está assistindo sozinho ou tem mais gente com você? Obrigado. Edinaldo, Edinaldo Cardoso, tudo bem, Edinaldo? Está me ouvindo? Isso, obrigado, Dora. Edinaldo, você está me ouvindo, Edinaldo? Responde para mim. Escritório Regional de Barra do Garças, quem mais está em Barra do Garças? Oi, pessoal de Barra, tudo bom, pessoal da VE? Coloca para mim a quantitativa de pessoas que estão participando do escritório, por favor, tá bom? E o perfil delas. Givaldo, tudo bem, Givaldo? Está me ouvindo bem, Givaldo? Está ok? Obrigado, Givaldo. Está ouvindo? Givaldo, você me responde aí. Guilmar, já foi. Obrigado, homicília. Givaldo? Obrigado, Edinaldo. Edinaldo, União do Sul. Obrigado, Edinaldo. Coloca para mim o quantitativo de participantes, está bom, Edinaldo? Está bom? Jairis. Olha, o Jairis já se adiantou. Boa tarde, estou ouvindo. Obrigado, Jairis. Alto Boa Vista, ok. Joel Luiz Leiva Torres. Leiva Torres. José Luiz, tudo bem, José Luiz? José? Joel Luiz. Oi, Joel Luiz. Obrigado, Edinaldo. Dez participantes. Bota só o perfil para mim, está bom, Edinaldo? Joel. Joel, Joel ainda não me respondeu. Oi, obrigado. Joel, da onde, Joel? Fala para mim aí, está tudo bem? Está me ouvindo bem? Para a gente já iniciar. Ok. Klebs. Klebs Luiz Pereira. Está me ouvindo, Klebs? Boa tarde. Obrigado. Da onde, Klebs? E quantas pessoas vão assistir? Assistir daí. Nova Santelena. Ô, pessoal, Rafael. Rafael, já se adiantou aqui, né, Rafael? Landerney. 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 Da onde, Landerney? Agora acertei. Landerney. Landerney. Da onde, Landerney? Está ouvindo? Ludmilla Bueno. Já vai me respondendo, Ludmilla. Está ok? Está ouvindo bem? O Landerney eu acho que não está ouvindo. Eu vou precisar do telefone dele. Márcia, se você já quiser pegar o número dele para mim, a gente já dá um contato com ele. Parece que ele está sem o áudio. Agora ele está entrando. Acho que melhorou. Então, ainda não. Luzia. Luzia. Tudo bem, Luzia? Luzia Mendes, Diamantino. Está ok. Miriam. Miriam Mazarelo de Oliveira. Está ok, Miriam? Obrigado. Obrigado, Klebs. Aí, ó. Três da Visa. Ok. Miriam Mazarelo. Da onde, Miriam? Está me ouvindo? Por favor, deixa eu me dar a resposta aqui. Miriam Mazarelo. Tudo bem? Obrigado. Ainda não respondeu. Oi, Fernanda. Fernanda acabou de chegar de co-líder. Fernanda, por favor, coloca para mim também, Fernanda, a quantitativa de pessoas de co-líder. Está bom? Rafael Lima Custódio. Pessoal de Ribeirãozinho também. Está tudo bem? Meninos de Ribeirãozinho estão com a câmera aberta aí. Então, já estão me ouvindo. Claudelio de Oliveira acabou de chegar da sala. Quem mais? Sandra está aqui na secretaria com a gente. Está aqui no Hospital de João Miller. Sandra de Cáceres. Já sei que você está em Cáceres, Sandra. Quantas pessoas estão aí em Cáceres para assistir com a gente? Silvana Carrara. Ó, o General Carneiro está junto com a gente. Ok. Então, a gente vai pegar bastante município da Regional de Cáceres, né? Silvana Carrara. Ô, Landernei, obrigado. Demorou um pouquinho, mas respondeu, né, Landernei? Silvana Carrara. Da onde, Silvana? Nova Santa Helena, né? Enfermeira. Tatiana Aparecida. Está ouvindo bem, Tatiana? Verônica Maria Barbosa. E a gente termina com o Varlúcio Brito. Por favor. Tatiana, obrigado. Tatiana, não esquece de colocar para mim da onde você é. Está bom, Tatiana? Coloca para mim aí. E aí, Varlúcio? Tudo bem? Gente, vamos dar início, então, à nossa aula. Perdiu chamada aqui, apresentação. Então, hoje, às vezes, a gente vai falar sobre leishmaniose documentar, definições do Manual do Ministério da Saúde e discussão de casos reais. Então, eu vou chamar para cá, para sentar com a gente, como a gente faz sempre, professora doutora Márcia Webb, que vai falar com vocês hoje à tarde. E a gente já pode iniciar a nossa aula. Então, a todos, umas boas aulas. Lembrando que a dinâmica é a apresentação primeiro e a autorização do palestrante. Logo que ele autorizar, vocês já podem estar fazendo as suas perguntas, tá bom? Então, professora Márcia, vem para cá. Eu acho que está um pouco cortado. Não, eu achei que a cadeira pode ser trocada. É, pode ser. Não, é só porque fica cortado, é porque eu sou baixinha. É que eu sou baixinha. É, pode ser. Aham. Tá. Ok. Ok, então, vamos dar início. Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar de tratamento da leishmaniose tegumentar, o que inclui a leishmaniose cutânea e a leishmaniose mucosa. E nós vamos utilizar definições do manual, dos manuais que o Ministério da Saúde dispõe e que são aqueles para conhecimento de todos. Então, a gente aproveita os conceitos dos manuais para a gente poder discutir. E se nós tivermos tempo hábil, a gente faz a discussão de casos, de casos, de alguns poucos casos que eu deixei para o final. Eu queria, aproveitando a questão dos casos, eu queria colocar que existe a possibilidade de solicitação de teleconsultoria através da plataforma. Então, se esse for o caso, houver interesse específico na discussão de um caso ou de uma situação específica, isso pode ser solicitado e aí, através da plataforma, vai se ajustando até a gente conseguir um horário que a gente possa, que eu possa estar presente ou até que seja feito por texto, mas que poderia estar presente. Então, a nossa atividade não necessariamente se encerra aqui. Então, eu vou colocar alguns pontos e a gente vai visitar os pontos que eu considerei de maior importância no tratamento da leishmaniose tegumentar. e também não sei, a parte da animação, algumas coisas estavam sobrepostas, como o Birdan falou, então talvez a gente tenha, na continuidade, a gente tenha algum problema em que a gente vai resolvendo à medida que vai passando, sem problemas. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, se a gente fala de tratamento, eu preciso decidir qual paciente que eu vou tratar. Então, é importante que eu tenha o conceito, a definição do que é um caso suspeito para que eu possa indicar o tratamento. Existe um conceito clínico do que seria a leishmaniose, mas existe para fins de vigilância no manual o que seria um caso suspeito de leishmaniose cutânea, de leishmaniose mucosa. Então, nós vamos utilizar esses conceitos e vamos discutindo. Bom, então, a primeira coisa é que a leishmaniose cutânea, um caso suspeito seria aquele paciente que se apresenta com uma úlcera de pele e essa úlcera, ela não é qualquer úlcera, ela tem um fundo com tecido granuloso e tem bordas que são infiltradas, bordas que a gente chama em moldura, que são bem delimitadas. Então, o tecido está firme e endurado. E a leishmaniose mucosa seria assim, a suspeita vem quando existe um paciente que apresenta uma úlcera ou uma lesão, outra, na mucosa nasal, nesse caso principalmente septo nasal, e que pode ter ou não a perfuração e pode se estender além da cavidade nasal, atingindo lábios, pálato, nasofaringe. Nesse caso, então, se eu estou diante de um caso suspeito, nós vamos proceder à investigação para a confirmação. A confirmação, aqui eu utilizei um termo, a confirmação que seria o padrão ouro, seria quando eu tenho esse critério clínico e eu tenho também um critério laboratorial, principalmente quando eu tenho um exame parasitológico que é positivo. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho um diagnóstico de certeza. Então, ele é confirmado para fins de vigilância e, de fato, é um diagnóstico de certeza. Então, essa seria a confirmação com uma evidência mais forte. Mas não é só isso que a gente tem na leishmaniose. Às vezes, a gente tem que lançar a mão de outras condições para confirmar um caso. Então, aqui é aquilo que eu havia descrito, né, da leishmaniose cutânea, dessa borda endurada, bem delimitada, com esse fundo com tecido de granulação. E no caso da mucosa, aqui a gente observa um paciente que tem uma lesão com perfuração de septo nasal, mas, além disso, eu quero acrescentar que, nesse caso, ele tem uma infiltração do tecido da área externa de nariz. A pirâmide nasal está toda comprometida, infiltrada, o que é bastante suspeito de leishmaniose quando você está em uma área endêmica. Então, continuando, diante daquele caso suspeito, se eu não tiver aquele critério que me atende completamente, que é o clínico laboratorial, eu posso confirmar um caso diante de um critério clínico epidemiológico, que seria toda vez que eu tenho um caso com a suspeita clínica e eu não tenho acesso a métodos de diagnóstico laboratorial e o paciente reside ou ele frequenta uma área de transmissão. Lembrando que, no caso da forma mucosa, se houver a presença de cicatrizes cutâneas, que o paciente relata que a cicatriz é decorrente de uma leishmaniose cutânea no passado, isso reforça muito essa minha hipótese diagnóstica. Mas lembro também que isso não é obrigatório. Num percentual de casos que não se sabe exatamente 5%, 10%, 15%, você não vai ter uma leishmaniose cutânea relatada no passado. E mesmo assim pode ser uma forma mucosa. Bom, esse critério clínico epidemiológico seria uma confirmação mais frágil. Existe o critério clínico laboratorial, que é aquele que não tem uma confirmação pelo parasitológico, mas eu tenho uma intradermo-reação de Montenegro positiva. Então, nesse caso, se eu tenho dados clínicos que são compatíveis, mas o dado epidemiológico que a gente já falou, e ainda tem uma intradermo-reação e não tem condições, por exemplo, de fazer um parasitológico, eu posso também confirmar, é uma confirmação, digamos, de maior força do que essa puramente clínico epidemiológico. Bom, então, isso é fundamental que eu pense nisso. Então, o diagnóstico vai ser estabelecido, resumindo, por aspectos da epidemiologia da clínica, como já falado, e a partir disso eu defino tratar. Então, o que é ter um diagnóstico de leishmaniose tergumentar? É quando eu defino que eu vou tratar, porque nem sempre é um diagnóstico de certeza, mas eu defini que vou tratar, é um diagnóstico de leishmaniose tergumentar. Bom, então, posso só ter a clínica e epidemiologia, ou posso contar com o dado de laboratório, que vai ser importante na confirmação. Então, em qualquer dessas situações, a opção, então, vai ser o tratamento. Então, falando do tratamento, o medicamento que é considerado de primeira escolha das leishmanioses no Brasil e em muitas partes do mundo é o antimonial pentavalente. No Brasil, o antimonial, esse SB5 ou SB5, ele é comercializado com, o que é comercializado é o antimonial de N-metilglucamina, e que o nome comercial é o glucantime, que todo mundo conhece. Todo mundo que trata leishmaniose conhece. Ele é um medicamento, então, nós vamos falar do antimonial de N-metilglumina, que é a indicação, é o tratamento de primeira linha ou de primeira escolha. e vamos falar também das alternativas que o manual considera e que o Ministério da Saúde dispõe. Então, a gente falando, assim, de uma forma geral, especificamente no caso do antimonial, do antimonial de N-metilglumina, ele é um tratamento que ele alcança seu objetivo do ponto de vista de ação terapêutica, porque ele é de boa eficácia, mas a gente tem vários problemas com ele. E o principal é a toxicidade que é elevada. Então, isso significa que tratar um paciente com o antimonial de N-metilumina, com o glucantime, significa seguir o paciente, acompanhar o paciente. O que quer dizer? No pré-tratamento, no período de tratamento e mesmo no pós-tratamento eu tenho que seguir. Isso significa, isso a gente identifica como manejo clínico correto dos pacientes para, lógico, para a gente avaliar a evolução, se a evolução clínica é satisfatória, mas também, e talvez principalmente, para a prevenção de eventos adversos e até prevenção de complicações extremas que podem existir, que são complicações que podem ser até fatais. Então, quando a gente pensa numa doença que acomete o tegumento, a gente pensa, ela está, existe uma letalidade associada à doença, existe possibilidade de óbito pela doença, é quase inexistente, mas você pode ter, sim, de forma indireta, por complicações que podem, durante, o paciente que tem leishmaniose pode ter uma doença, ele tem um acometimento de vias aéreas superiores e ter uma complicação, por exemplo, bacteriana e evoluir com óbito. Isso pode acontecer, mas isso é incomum. Então, quando a gente pensa na possibilidade de óbito, muitas vezes está associada a um tratamento que não foi adequadamente ou administrado ou acompanhado, mais frequentemente acompanhado. Então, a gente não tem muitos dados, não. O Ministério da Saúde dispõe de um dado, um consolidado de dados de 2001 a 2006, em que se verificou qual era a frequência de óbitos que foi registrada de pacientes com leishmaniose tegumentar, com aquele diagnóstico de leishmaniose tegumentar no Brasil, neste período. Então, primeiro, a gente observa que não é muito pouco. Se você variou de 60 a 120 casos de óbito a depender do ano, que foi avaliado ano a ano. Numa doença que não tem esse componente da letalidade, esse dado é muito importante. É muito provável, lógico que aqui não existe a distinção da causa do óbito, mas existe grande probabilidade que esses óbitos estejam associados com o tratamento, com complicações do tratamento que não foram adequadamente seguidas. Então, isso fica como um alerta para todos nós. Dentre os problemas, quando a gente fala do tratamento, então, a gente, dentre os problemas que a gente tem, vamos considerar alguns deles. Um muito importante que a gente deve conhecer e considerar é que nós estamos tratando uma doença em que o parasito ocupa o espaço intracelular. Então, o parasitismo intracelular aqui referido, ele já é o primeiro problema enfrentado porque qualquer que seja o medicamento, ele vai ter que alcançar esse espaço intracelular e, ao mesmo tempo, causar a menor toxicidade possível, o que é complicado, porque toda vez que se alcança esse espaço, pode significar destruição, por exemplo, de células ou toxicidade para essa célula. Então, a depender do tecido, você está incorrendo no risco de complicações e a dificuldade de acesso. Então, não é qualquer medicamento que vai ter essa característica de atingir o intracelular. Então, este é um problema. Existe um outro problema que a gente tem a considerar, que não é só um problema, mas é um dado a considerar, que existe a persistência parasitária. Então, aí vamos parar e vamos pensar o que é a persistência. Quer dizer o seguinte, quando eu trato uma doença, uma doença infecciosa, no caso, uma doença parasitária, a intenção inicial, aparentemente, é que eu elimine esse parasita. Só que isso não é, isso é necessariamente atingido? Então, nós vamos ver que não necessariamente. a pergunta que se impõe é, quando eu trato, o meu objetivo é a cura clínica ou é a cura parasitológica? Talvez a impressão inicial fosse essa, eu gostaria de obter a cura parasitológica, mas eu vou dizer que primeiro, isso não, isso, opa, entrou algum dado, primeiro que isso talvez não seja um objetivo alcançável, segundo, eu não sei nem se ele é tão desejável, talvez o fato de não ter a cura parasitológica faça com que haja uma memória imunológica suficiente para que o indivíduo não tenha outra leishmaniose, então isso pode ser importante, mas isso é uma longa discussão. Então, o que eu posso pensar em cura clínica? Além da evidência que a gente tem de que não há cura parasitológica, existem alguns trabalhos, aqui é apresentado um trabalho de autores brasileiros que mostrou isso muito claramente. O título desse trabalho, que é um trabalho que está publicado em inglês, é de cicatriz cutânea de pacientes de leishmaniose tegumentar, é um local de persistência e viabilidade de leishmania viania brasileenses, que eram as espécies encontradas, após 11 anos de tratamento e cura clínica. Então, nesse trabalho, ele demonstra que quando investigou cicatriz de úlceras cutâneas com até 11 anos, com alguns anos, alguns meses até vários anos como 11 anos, o que se viu é que o parasita pode permanecer viável e nem por isso o indivíduo volta a ficar doente. Então, nós temos que ter claro, o nosso objetivo é a cura clínica do paciente. Bom, nós também, uma pergunta e uma questão importante que se impõe quando a gente trata de leishmaniose é pensar, a resposta ao tratamento é homogênea? Toda vez que eu trato um paciente com uma determinada clínica e com aquele determinado medicamento, eu vou obter a mesma resposta? A gente sabe na prática que não, que isso não acontece. Então, a gente sabe também que existem fatores que interferem na resposta terapêutica. Alguns podem ser conhecidos, outros não. E mesmo assim, para cada paciente nós não vamos conhecer exatamente esses fatores, mas é importante que nós saibamos que existem fatores que interferem. Então, um primeiro deles é a espécie de leishmania. Ela pode interferir? Sim, aparentemente sim e interfere. Então, existem trabalhos como esses citados aqui que mostram, por exemplo, que a leishmania guianensis, que é uma aparentada da leishmania brasileensis, ela tem uma resposta inferior ao antimoniatos de meglumina quando comparada à leishmania brasileensis. Então, esse seria, um paciente que tem a doença por essa outra espécie, ele pode não responder tão bem ao tratamento. Esse é um exemplo. O tratamento prévio interfere na resposta terapêutica que eu vou ter hoje com esse meu paciente? Sim, interfere e bastante. Então, existem também evidências de que há uma seleção de cepas resistentes com o uso de tratamentos, principalmente tratamentos irregulares. pacientes, tá? Então, esse é um dado. Agora, existe resistência primária? Sim, também existe resistência primária. É possível que um paciente é muito menos comum, mas que de início já não haja uma boa resposta a um determinado tratamento. A forma clínica interfere? Sim, também interfere. Todos nós que tratamos sabemos que a resposta terapêutica da leishmaniose cutânea é superior à resposta da leishmaniose mucosa, que é uma doença mais difícil de ser tratada. E isso já é demonstrado em trabalhos, já discutido em trabalhos clássicos como o de Felipe Marsden, da década de 80, outros mais recentes como aqui citado, que tem vários que demonstram isso. Então, isso também é um dado importante. Então, quando eu vou tratar, eu já sei que eu tenho essas questões envolvidas, que nem sempre eu vou obter a resposta que eu desejaria ao tratamento. Bom, aqui está sobreposto, mas é tratamento da leishmaniose, aqui o título é tratamento da leishmaniose tegumentar, outras drogas. Então, nós temos o que a gente chama de segunda linha de tratamento e nesse caso não existe uma predileção por este ou aquele, depende da situação. Então, são todos considerados de segunda linha, a pentamidina, a anfotericina B e na sua variação de anfotericina B lipossomal. Nós também vamos falar um pouquinho dos outros medicamentos que nós temos à disposição pelo programa. De qualquer forma, nós temos que o tratamento da leishmaniose, ele é realizado com drogas todas de difícil administração, porque a administração é parenteral sempre e prolongada, com medicamentos que têm toxicidade elevada e tem um alto custo que é tanto direto quanto indireto pelo uso do serviço de saúde. digital, né? E uma outra questão que eu acho que também tem que ser considerada e aqui já vai esse, não só uma, mais do que uma informação, é um dado que é muito importante para nós, é que os critérios de resposta ao tratamento, eles são baseados em aspectos clínicos puramente. Então, eu tenho aqui, provavelmente, sempre, o que eu vou acompanhar é a evolução clínica do paciente. Então, à medida que eu trato, eu espero que eu tenha uma lesão que hoje está aberta, que à medida que eu trate durante o tratamento ou logo após, ele tenha uma reptilização parcial e que no meu segmento a gente vai atingir a reptilização completa. Isso quer dizer que não existe exame de laboratório para acompanhar o tratamento do paciente. O acompanhamento é clínico. Então, eu não faço nenhuma das técnicas para definir se o paciente alcançou a cura clínica ou não. Isso é definido pelo acompanhamento. Bom, então agora, vamos especificamente falando do nosso antimonial pentavalente que é largamente utilizado. Bom, então, como eu disse, a apresentação que nós dispomos no Brasil, o nome comercial é o glucantina, aquele que tem sido licitado pelo Ministério da Saúde e o medicamento é o antimoniato de meglumina ou de N-metilglucamina. Existe uma outra apresentação do antimonial pentavalente que nós não dispomos no Brasil que seria similar, mas tem alguns países que tem que estimular o gluconato de sódio de nome comercial pentostan, mas nós não utilizamos. o antimonial pentavalente ele é um medicamento considerado leishmanicida sim, isso quer dizer ele tem a capacidade de matar a leishmania porque ele interfere na bioenergética das formas amastigotas de leishmania. Isso quer dizer que só para a gente lembrar, quando a forma que entra no indivíduo, no ser humano, que é transmitida pelo vetor é essa forma que flagelada que é a forma pro-amastigota. Mas dentro do nosso organismo logo vai se transformar em amastigota. Então o antimonial pentavalente ele interferiria nesses mecanismos de biotransformação das formas amastigotas e não só nessa transformação de uma forma para outra mas ele poderia principalmente interferir na reprodução das formas amastigotas que essa reprodução é necessária depois para que a doença exista. Isso se faz aparentemente por inibição de enzimas glicolíticas que fazem parte desse mecanismo de biotransformação da inibição da oxidação de ácidos graxos e de outros. Então veja que tem muitas interrogações porque a gente desconhece parte do mecanismo de ação talvez a maior parte a gente desconheça. A mesma farmacocinética se sabe alguma coisa então o medicamento ele pode ser aplicado via intramuscular ou via intravenosa e aparentemente com cinéticas similares talvez isso está um pouquinho mais lenta com a intramuscular mas não interfere no efeito final quando a gente faz a opção não é pela cinética e sim pela comodidade que você tem da aplicação do medicamento que é melhor intravenoso porque o volume é muito grande para a intramuscular. A gente sabe que existe uma eliminação rápida que vai ser seguida de uma eliminação lenta então talvez 80 a 85% do medicamento seja eliminado rapidamente mas o que fica depois talvez seja aquele que vai ter ação terapêutica e que doses pedidas produzem um aumento discreto dos níveis séricos mínimos do medicamento se sabe que a excreção é renal mas não se sabe por exemplo metabolismo e biotransformação do medicamento o que exatamente acontece não se sabe então nós temos o seguinte nós temos aqui uma frase importante que diz os antimoniais pentavalentes são usados para tratamento das leishmanioses há seis décadas mas os seus mecanismos de ação celular molecular são parcialmente conhecidos somente não está claro nem se a forma ativa é o antimônio pentavalente que a gente administra ou o antimônio trivalente os mecanismos de ação hoje mais digamos aceitos pelos trabalhos mais recentes são de que existem essas três possíveis mecanismos que talvez se somem talvez um não exclui o outro necessariamente primeiro esse modelo de pró-droga que seria a gente injeta o antimônio pentavalente mas ela se transforma em antimônio trivalente que vai ser responsável tanto pela ação terapêutica quanto pelos eventos adversos num segundo modelo seria de que existe uma atividade antileishmania intrínseca do próprio antimonial pentavalente e por último esse modelo de que existiria uma ativação da imunidade do hospedeiro isso é muito interessante se sabe que o antimônio isoladamente mesmo que não haja infecção por leishmania ele é capaz de ativar macrófagos então é possível que a administração dele faça com que haja uma ativação de macrófagos que estão no seu citoplasma contém leishmania então talvez a eliminação da leishmania seja acelerada por isso e talvez esse mecanismo a partir de um tempo de uso do medicamento seja aquele que desencadeia a resposta satisfatória no indivíduo para eliminar ou digamos controlar a doença então talvez eles se somem isso é o que se sabe de mais recente digamos o cálculo da dose isso também aqui vai uma outra observação que é importante ele é baseado na concentração do antimônio e não do sal do medicamento então quando você vê na caixinha você tem que 5 ml que é a ampola já pronta ele tem 1,5 grama do sal mas o nosso cálculo é feito em cima do antimônio pentavalente então esse 1,5 grama de sal contém na verdade 405 miligramas do antimônio pentavalente que é o que a gente vai utilizar para cálculo de dose então se em 5 ml eu tenho 405 em cada ml eu tenho 81 miligramas do antimônio pentavalente quando a gente está falando de glucantin e é esse que a gente vai utilizar bom tudo bem usamos o medicamento administramos e o que nós temos quanto à toxicidade então a toxicidade é bastante ampla então nós vamos falar de alguns aspectos são principais e que devem todo mundo que utiliza o tratamento deve ter isso assim muito claro porque sempre que do retorno do paciente tem que estar atento para a possibilidade de ocorrência desses eventos então aqui nós temos já a febre e a cefaleia com muito menos intensidade muito menos frequência digamos a dor abdominal que são que são efeitos que podem acontecer no início do tratamento é como uma adaptação ao uso do medicamento então eu posso ter febre no primeiro dia de administração segundo dia eventualmente até o terceiro não mais do que isso se aparecer febre durante o tratamento eu já tenho que eu já tenho que estar atenta a possibilidade de ter surgido uma outra complicação ou até uma co-infecção eu posso estar tratando o paciente ele está com uma virose naquele momento mas eu não posso atribuir ao medicamento só no início e mesma coisa a cefaleia muito mais frequente no início as reações de hipersensibilidade elas ocorrem não são muito frequentes mas podem ocorrer eu posso ter em termos de fuso posso chegar a ter urticária normalmente é todas indicando a suspensão do tratamento então eu posso ter por exemplo uma eritrodermis foliativa como a gente vê nesse paciente posso ter um eritema difuso como nesse paciente então existem situações e situações de urticária mesmo que indicariam a suspensão de longe a toxicidade de maior importância quanto a frequência são aquelas para o sistema ósseo muscular exatamente porque você tem um aparente acúmulo do medicamento de parte do medicamento que é metabolizado que ele ficaria acumulado em alguns tecidos dentre esses tecidos os músculos em geral são bastante comprometidos então a gente pode ter com muita frequência a gente tem alguma queixa relacionada ao ósseo muscular então as mialgias são frequentes as artralgias são frequentes artrites não são mas as artralgias sim as mialgias existem podem chegar a depender da série mas pode chegar a 40 50% dos pacientes referidos então é frequente mesmo a toxicidade hematológica ela pode ocorrer a gente deve estar atento mas é muito menos frequente seria por ação direta de droga ela é bem menos frequente a toxicidade cardíaca essa sim tem muito importância para nós aqui até com esses dois asterísticos para a gente lembrar que ela é muito importante ela é importante pela frequência porque é muito frequente e é importante pela potencial gravidade então o paciente deve ser acompanhado sempre essa toxicidade cardíaca ela é tanto dose dependente quanto maior a dose que eu utilizo maior a chance de desenvolver e é dependente também da duração do tratamento então à medida que o meu tratamento avança por 12 dias 15 dias quando necessário mais do que os 20 dias 25 dias eu vou aumentando a chance de toxidade e essa e aqui vamos observar que ela é bastante similar à toxicidade que foi descrita para os antimônios trivalentes no passado que então é muito provável que realmente o que se metaboliza e tem ação terapêutica realmente seja o trivalente aqui a gente tem assim que está sobreposto mas dá para a gente falar então o cardíaco ele existe é importante mas não é uma queixa do paciente e muitas vezes no próprio exame clínico eu não observo nada então eu preciso fazer o eletrocardiograma de acompanhamento o que que eu posso observar no eletrocardiograma então a primeira o primeiro a ser considerado é que eu posso ter as ondas T as ondas T relacionadas à repolarização ventricular que elas podem tanto ficar planas quanto chegar a inverter então aqui é uma representação de uma onda T normal e que seria o que eu espero e aqui é a representação de ondas invertidas então normalmente eu não vou esperar que haja essa inversão no acompanhamento se eu observo que elas estão ficando planas eu vou acompanhando se elas estiverem retificadas tendendo a inversão provavelmente esse tratamento vai ser suspenso tá isso tem uma consequência que o intervalo QT que é aquele que vai desde o início do QRS até o fim da onda T e que que engloba toda a ação elétrica ventricular esse intervalo ele tende a se ampliar então aqui por quê? porque se eu tenho a onda T que ela tende a ficar mais plana e até inverter então essa onda T que antes estava normal me dá este intervalo a partir do momento que ela aumenta eu vou aumentando o intervalo então à medida que eu vou acompanhando esse o intervalo já vai chegar próximo de um limite indicaria suspensão também de tratamento se nada disso foi acompanhado observado eu posso chegar inclusive a ter que aqui está escondido a ter arritmias ventriculares que é o que a gente espera não ter isso vai ocorrer ocorrer provavelmente por um acompanhamento inadequado do paciente então toxicidade cardíaca muito importante existe toxicidade com em dividida a outros focos como o renal pode ocorrer e existe com frequência uma perda da capacidade de concentração urinária que é progressiva frequentemente não causa maiores problemas clínicos mas pode até evoluir pressuência renal principalmente se o paciente já tem déficit de função prévia e não foi observado existe também a toxicidade pancreática a elevação de amilases é bastante frequente mas é muito mais frequente a hiperamilasemia do que pancreatite óbvio mas pode evoluir até para uma pancreatite e a toxicidade hepática o que acontece normalmente é uma elevação do nível cérico das transaminases o que está provavelmente relacionado ao acúmulo do medicamento em tecido hepático não é esperado e seria uma situação de hipersensibilidade grave e absolutamente rara a hepatite medicamentosa isso eu não espero que ocorra com o uso do antimonial bom falando então a gente tem toxicidade e é importante a gente também pensar se existe resistência nós falamos alguma coisa sobre resistência induzida então primeiro que a gente sabe que existe sim aquela resistência natural como foi falado isso é relatado na prática a gente é capaz de observar pacientes que não respondem ao tratamento não é comum mas isso pode acontecer existem estudos que já mostram que existem diferenças na sensibilidade até de clones no mesmo paciente quer dizer tem uma única espécie e existem clones dentro dessa espécie que pode variar a sensibilidade então o paciente pode não ter uma resposta plena por conta dessas diferenças já se sabe que a resistência induzida em vitro quer dizer nesses trabalhos experimentais ela é bastante similar à resistência que é induzida em vivo quando principalmente quando se faz esquemas irregulares e esquemas incompletos então tentar ao máximo fazer tratamentos regulares completando o tratamento porque a cada vez que eu faço isso de uma forma irregular eu diminuo a chance de resposta ao tratamento e o meu arsenal terapêutico não é grande então isso é importante e um aspecto muito importante é que a resistência induzida em vitro ela é aparentemente estável nem sempre tem uma correspondência do in vitro com o em vivo mas o fato de ser estável é um alerta é um sininho que toca porque nos diz que eu tenho que tentar não induzir essa resistência que é a medida que induz talvez eu não consiga reverter isso é importante bom o esquema terapêutico aquele que é proposto pelo ministério que é o que a gente utiliza então ele lembrando o cálculo é do antimônio pentavalente para a leitimaniose cutânea é de 10 a 20 miligramas do antimônio pentavalente por quilo por dia num tratamento de 20 dias recomenda-se em torno de 15 miligramas de antimônio mais ou menos isso existe a leitimaniose mucosa que a gente trata com 20 miligramas do antimônio por quilo por dia aqui tem a difusa eu prefiro não comentar agora porque é uma forma específica e tal e isso está mudando essa proposta de tratamento então seria 20 dias para cutânea 30 dias para a fórmula mucosa como está disponível no manual ali o esquema de tratamento a gente utiliza o máximo de duas séries porque a gente sabe que com o uso da droga com a pressão do uso do medicamento vai se diminuindo a resposta terapêutica então isso está demonstrado que provavelmente você não vai obter sucesso depois de duas séries a gente usaria iria para um medicamento de segunda linha lembrar que importante destacado que o segundo tratamento mesmo que seja segundo ciclo ou série mesmo que seja para forma cutânea ele é de 30 dias então só o primeiro ciclo é de 20 dias o segundo é de 30 dias a mucosa já era de 30 dias continua sendo de 30 dias nunca com dose inferior ao que você utilizou porque se você já tem uma tendência a reduzir resposta então não faz sentido a gente reduzir a dose utilizada e acompanhar esse por 3 meses aqui interrogado sempre sempre porque eu posso optar por mais do que 3 meses mas 3 meses é o mínimo que eu tenho que acompanhar o paciente isso é o indicado em princípio para todos os pacientes que tem leite menace argumentar mas existem as exceções o tratamento esse tratamento com antimônio pentavalente aqui está escondido no título também então ele não deve ser administrado para gestantes então gestante não usa antimônio pentavalente essas drogas elas atravessam a barreira transplacentária podem impregnar o tecido nervoso do feto levando a síndromes severas de retardamento mental nesses casos de gestante para formas cutâneas principalmente ou formas menos agressivas o tratamento consiste em cuidados locais observação clínica um segmento e se for o caso se houver indicação a utilização de anfotelicina B essa é contraindicação e há restrições de uso dos antimoniais em pacientes com idade acima de 50 anos ou pacientes portadores de cardiopatias ou nefropatas ou hepatopatas e pacientes com doenças de chagas restrição não quer dizer contraindicação absoluta tem que ser avaliado caso a caso quer dizer que acima de 50 anos sempre acompanhar com exames não pode não acompanhar cardiopatia depende pode ter uma insuficiência cardíaca leve não descompensada sem arritmias talvez pudesse ser utilizado mas isso em serviços em serviços habilitados com seguimento e vai nefropata depende se houver déficit de função renal vai ficar muito difícil usar hepatopatia o que é exatamente pode ser um portador de vírus de hepatite que não esteja em progressão da doença poderia usar agora alguém tem insuficiência hepática não pode utilizar e doença de chagas se houver se o distúrbio for exatamente de condição elétrica não deve utilizar antimônio pentavalente porque os eventos adversos vão aparecer muito rapidamente aqueles eventos que a gente considerou de cardiológicos e aqui eu acrescento então que não está indicado hoje a gente considera que o antimônio não está indicado para portadores do HIV AIDS quando em coinfecção com leishmania então existe até o manual que é de coinfecção HIV leishmania onde se pode consultar os esquemas mas realmente não é um antimônio que é a droga indicada então vamos para a nossa primeira alternativa que é a pentamidina a pentamidina é uma diamidina aromática existem dois sais disponíveis é o isotionato e o mesilato nós usamos o isotionato no Brasil e quase em toda parte do mundo então não consideramos o mesilato pode ser um pouquinho diferente até em eventos adversos a gente não considera o isotionato o mecanismo de ação não é totalmente conhecido como todos os medicamentos utilizados para leishmaniose aparentemente existe essa união preferencial ao DNA do cinetoplasto o cinetoplasto da leishmania parte que vai conter toda a carga genética e formação genética então há uma competição com aminas nesses locais de ligação aos ácidos dupleicos o que vai interferir na síntese do DNA vai interferir na produção na reprodução da leishmania então aparentemente esse é o mecanismo principal esse é um medicamento que ele pode ser aplicado por via intramuscular ou via intravenosa ou endovenosa não há aumento da concentração sérica com doses sucessivas mas a ação terapêutica também se dá após o uso de algumas doses a excreção do medicamento é renal então a gente já vê que da mesma forma se há uma disfunção se há uma disfunção renal já fica complicado usar e ele se concentra no rim inclusive a toxicidade da pentamidina ela existe uma toxicidade imediata e existe a toxicidade que já não imediata que vem após algumas doses ela depende em parte da via de administração e da velocidade de infusão a velocidade vai interferir principalmente nessa toxicidade imediata então e é claro que a toxicidade imediata ela está muito mais relacionada à forma intravenosa na aplicação intravenosa do que a aplicação intramuscular mas eu vou fazer uma consideração que nem por isso a gente indica necessariamente a via intramuscular sabendo aplicar usar de forma adequada com velocidade adequada de infusão a a penta medina a gente minimiza demais essa possibilidade de reação imediata então o que seria a reação imediata poderia ocorrer uma hipotensão em até quase 10% dos casos então tem que acompanhar o paciente o tempo todo da administração pode ocorrer na auxas ou vômitos em percentual bem menor síncope muito mais difícil de ocorrer já seria rara e aqui eu digo que pode ocorrer a hipoglicemia também num percentual não muito claro mas pode acontecer então e isso tudo tem relação com a a diluição do medicamento de forma adequada que não está sendo feito de forma adequada e principalmente que a velocidade de infusão esteja que a infusão esteja acelerada então isso pode acontecer a gente utiliza no mínimo com duas horas de infusão já a toxicidade local ela se relaciona com aplicação intramuscular que pode ocorrer dor e abscessos ou necrose aquele abscesso frio a dor veja que não é é importante 18% dos pacientes nós eu faço aqui uma observação que nós não temos experiência com aplicação intramuscular então nós não temos esse evento diverso a gente só aplica por via intravenosa já a toxicidade sistêmica que seria já com o uso subsequente da droga ela o que ocorreria de principal seria a elevação da creatinina sérica que pode chegar então mais de 20% dos pacientes teria algum nível de elevação aí você vai acompanhando a leucopenia que também pode ser importante o aumento de transaminase que ocorre também até com uma frequência maior do que 10% a hipoglicemia que pode ocorrer ela ocorre mais no período de aplicação do medicamento ou no período imediato e a hiperglicemia que preocupa muito que pode ocorrer com com o uso com o uso repetido do medicamento então a glicemia sempre deve ser acompanhado com as glicemias jamais seriam menos frequentes ou até raro seriam trombocitopenia ou o desenvolvimento de diabetes mas veja que é raro mas existe então é um medicamento importante é uma segunda linha a gente utiliza mas tem que acompanhar também direito do paciente a pancreatite pode ocorrer aqui tem uma observação que em paciente HIV ocorre com mais frequência talvez até por soma de medicamentos e pode ocorrer outros mais localizados ele tem uma alopécia alopécia é raro e hipocalcemia e até ocorrência de febre também nesses pacientes mas é um medicamento é uma arma importante que a gente tem hoje quando que a pentamidina está indicada então primeiro de tudo que ela é uma segunda linha de medicamento quando não há resposta a duas séries do antimonial pentavalente tanto ela pode ser utilizada quanto a fotericina B e na leishmaniose isso para a cutânea e para a mucosa mesma condição não resposta poderia a experiência com a leishmaniose mucosa é menor do que com a leishmaniose cutânea tá mas pode ser utilizada também e hoje a gente considera duas indicações assim importantes a primeira é onde você tem as áreas de transmissão onde a leishmania guianenses é mais importante por exemplo no estado do Amazonas ela já pode ser a droga de primeira escolha o medicamento de primeira escolha porque a resposta é melhor e no próximo manual que esse ainda não saiu nós vamos ter ela como como indicação já de primeira linha para a leishmaniose cutânea difusa por isso que eu disse lá naquele esquema que aquilo já não se aplicaria mais então hoje a gente teria preferência pela pentamidina nos casos raros felizmente raros leishmaniose cutânea difusa difusa não é a mesma coisa que disseminada mas hoje nós não estamos discutindo a parte clínica então fica existe a definição inclusive no manual e lembrar de uma indicação que eu digo assim que do ponto de vista operacional ele é um medicamento mais fácil de ser utilizado porque o número de doses é menor então eu posso tratar um paciente de cutânea com 3 ou 5 doses por exemplo de mucosa no máximo 10 doses então isso facilitaria para aqueles pacientes com impossibilidade absoluta de permanecer em serviços de assistência ou permanecer na cidade porque mora em ambiente rural às vezes você tem que lançar a mão porque pode ser uma indicação que eu coloquei social porque existem realmente dificuldades às vezes no manejo desses pacientes então ele poderia ser utilizado vou tomar uma água bom vamos para o nosso outro medicamento de segunda linha que a gente teria a anfotericina B nossa outra alternativa e última alternativa não temos outras a anfotericina B é um medicamento assim que é até bastante conhecido mas pelo seu uso em doenças fúngicas e mais recentemente com a importância que a leishmaniose assumiu no nosso cenário brasileiro então ela passou a ter também importância para as leishmanioses a anfotericina é um antibiótico ela tem como mecanismo de ação principal uma união aos esteróis neutros de membrana celular e que com isso permitindo entrada na célula e fazendo e exercendo ação naquele parasito naquele fungo seja o que for ela é considerada na leishmaniose mais potente dos medicamentos que nós temos e ela tem um fator importante que é essa não dependência da resposta imune digamos que ela depende menos de resposta imunológica do paciente então daí há certas indicações que a gente tem para o uso da anfotericina ela é sempre administrada por via intravenosa com diluição adequada existe todo um protocolo de administração inclusive disponível nos manuais é um medicamento de meia vida inicial rápido e terminal muito lenta tem uma meia vida bastante longa o que faz também com que vá se somando as doses que a gente vai utilizando é um medicamento de excreção na bile e na urina os níveis séricos não se alteram na insuficiência renal ou hepática o metabolismo não é conhecido na maior parte como as outras como a gente falou e tem vários efeitos colaterais possíveis pelo uso da anfotericina B existem a toxicidade que é relacionada com a infusão do medicamento ela está então lembrar que ela está muito associada à forma que se utiliza o medicamento e quem já usou a anfotericina conhece bem esses efeitos que são aqueles imediatos relacionados à infusão então podem ocorrer febre e calafrios pode um efeito que não é tão imediato mas você pode ter uma irritação na veia onde está se administrando então a flebite existe como decorrente do uso do medicamento pode ocorrer no momento de aplicação com traturas musculares a cefaleia pode vir de imediato e se nada disso é controlado se a administração é completamente inadequada ainda pode ocorrer arritmias ventriculares e até a morte súbita com o uso do medicamento é claro que tudo isso a depender das condições de aplicação então não é um medicamento para aplicar em ambiente não hospitalar ele tem que ser então é um pronto atendimento que existe com todo o recurso ou no outro setor do hospital mas tem tem que ter o aparato para atender o paciente caso haja necessidade então essa toxicidade imediata associada à infusão ela se relaciona com a diluição se não feita de forma adequada com a velocidade de infusão e isso é muito importante porque existe o efeito imediato e aparentemente até para os eventos adversos ou os efeitos colaterais que se dariam mais a médio e longo prazo a velocidade pode interferir então quanto mais tempo eu estendo a aplicação do medicamento talvez eu tenha menos efeitos imediatos e mesmo os não imediatos e a pré-medicação pode também estar associada com esses efeitos às vezes eu preciso lançar mão de medicamentos que podem impedir minimizar aqueles efeitos imediatos e existe a toxicidade que é relacionada à dose acumulada que esses são o primeiro relatado extremamente frequente que é a elevação da creatinina sérica rodendo evoluir para esse renal se não bem acompanhado e a hipocalemia acompanhada de hipomagnesemia então a diminuição do potássio acompanhada da diminuição sérica do magnésio elas são bastante frequentes esses dois primeiros a elevação da creatinina com esses outros eletrólitos eles devem ser muito observados e a gente tem que aprender a manejar isso você aumenta o tempo de infusão aumenta o intervalo de uma aplicação para outra aumenta a diluição faz faz a hidratação prévia do paciente quer dizer existe um manejo necessário que muitas vezes a gente tem que fazer a anemia menos frequente mas também pode ocorrer por efeito do próprio medicamento quando que a anfotericina B é o medicamento de primeira escolha nas pacientes grávidas lembrando que nem toda grávida eu vou tratar se a paciente ela aceitar ou às vezes até a escolha dela mesmo que ela tem uma lesão cutânea única pequena que possa ir sendo acompanhada e que possa ser feito curativos para um tratamento já em fase posterior depois do parto isso pode ser feito na forma mucosa tem que se avaliar depende do nível da extensão da lesão da agressão da lesão e na forma visceral que não é o caso aqui hoje mas jamais aguardar então nesse caso essa paciente gestante vai ter que ser tratada e no caso então mas quando tratada a primeira escolha não é nem a primeira é a única escolha é a anfotericina B e hoje é considerado como primeira escolha para com infecção HIV e leishmania isso quer dizer se eu tenho um paciente que eu sabidamente HIV eu não tenho possibilidade de usar a anfotericina B eu não posso utilizar os outros medicamentos não claro que você pode mas preferencialmente eu vou usar a anfotericina B se eu puder eu vou ou vou encaminhar ou eu vou utilizar o paciente eu vou tratar esse paciente com a anfotericina B que a possibilidade de resposta terapêutica é melhor e as outras condições são as de sempre pacientes que não responderam a esquemas anteriores principalmente pacientes com leishmaniose mucosa e que tiveram baixa resposta com antimonial pentavalente porque como a gente disse a experiência com pentamidina é menor então talvez já fosse indicado usar usar a anfotericina B quanto que eu uso vocês sabem que o ministério talvez o único programa que disponibilize a anfotericina B na sua apresentação lipossomal então isso é um privilégio para nós que tratamos leishmaniose poder tratar com a anfotericina B lipossomal a indicação nós temos que lembrar que o princípio ativo é exatamente o mesmo então o medicamento é o mesmo o que muda é que é como se ele fosse uma forma ele tem uma forma uma apresentação mais purificada que reduziria a frequência de eventos adversos e não só isso como ele tem essa apresentação purificada permite que eu use numa dose maior já mais de imediato então eu vou conseguir tratar mais rapidamente o paciente mas o princípio ativo é o mesmo então quando que eu uso a anfotericina B lipossomal primeiro nas mesmas indicações foram aqueles que não responderam que seria o paci-gestante ou isso ou aquilo as mesmas condições quando tem condição ao uso do antimonial então a indicação seria a mesma da anfotericina B da anfotericina B do desoxicolato de anfotericina B mas em algumas situações ele substituiria o desoxicolato porque eu não posso utilizar esse medicamento eu tenho indicação para a anfotericina mas não consigo usar o desoxicolato primeiro se existe uma disfunção renal grave do paciente eu não consigo utilizar nenhum dos medicamentos anteriores então a opção que eu teria seria a anfotericina belipossomal se o paciente tem rim único isso é uma condição que você quer preservar esse rim então a melhor droga que você teria seria a anfotericina belipossomal idade avançada aqui tem um asterisco por quê? porque essa indicação ela veio por conta da leishmaniose visceral então isso já não se discute inclusive se a paciente não é tão avançada acima de 50 anos eu já poderia indicar para um paciente com visceral na tegumentar isso não não existe esse protocolo protocolo então eu posso indicar para a idade avançada mediante situações de morbidade com morbidades do paciente então é um paciente que tem outras doenças outras condições patológicas que dificultam o uso dos outros medicamentos então eu vou indicar só ter idade avançada não é condição para o uso da anfotericina belipossomal e claro ausência de resposta a todos os esquemas anteriores então eu não consegui uma resposta nem com a anfotericina B mas aí não é o mesmo precipitativo sim mas como eu consigo tratar o paciente eu posso atingir a dose terapêutica mais rapidamente talvez eu consiga tratar pacientes que não responderam a outros esquemas então seria uma indicação possível para lipossomal bom diante do que a gente colocou vamos considerar o seguinte que o desafio maior que a gente tem no tratamento da leishmaniose tegumentar no geral é aqui principalmente falando da leishmaniose cutânea é que a gente tem um pronto reconhecimento da doença para indicar o tratamento principalmente com a finalidade de evitar complicações futuras que no caso a gente considera que a leishmaniose mucosa ela é muitas vezes decorrente de tratamentos inadequados de uma leishmaniose cutânea no passado e no caso da leishmaniose mucosa o tratamento se impõe ele é muito importante o desafio é a gente tratar ter uma resposta terapêutica plena de forma que esse paciente ele não tem uma condição de morbidade que inclusive faça com que ele tenha complicações bacterianas potencialmente graves e uma outra coisa que na leishmaniose mucosa você tem uma deformidade associada à doença que você quanto antes você tratar melhor vai ser para o paciente então esses são os principais acho que desafios que a gente tem e que a gente se propor a tratar e encerrando o aspecto que eu queria colocar é que nós temos no segmento da leishmaniose documental primeiro tem que existir o segmento no mínimo três meses então a gente diz assim idealmente eu tenho seis meses de segmento de um paciente com forma cutânea e um ano de segmento de um paciente com leishmaniose mucosa a cada retorno eu avalio a melhora das lesões eu espero que com três meses eu tenha uma repitalização completa praticamente completa mas depois eu tenho que avaliar porque os outros três meses são importantes para eu avaliar se não é uma reativação da doença mediante um trauma mediante uma outra condição se de fato com seis meses eu vou ter a cura clínica da doença e no caso da mucosa com um ano eu consigo ter essa cura clínica e aqui entra este aqui assim é um capítulo a parte dá para a gente ficar discutindo horas então como nós não temos todas essas horas eu trouxe só para a gente abordar mais rapidamente quando indicar droga de segunda escolha quando que eu não quando que eu não não vou indicar novamente o antimonial ou quando que eu tenho que usar o apetamidina ou o futeirista a gente a gente viu aquilo que foi colocado as indicações principais mas existem várias perguntas no meio disso né então durante esses três meses iniciais de segmento tem algum momento que eu posso indicar um outro medicamento que não seja um antimonial então vamos considerar eu tratei com um ciclo de antimonial pentavalente de glucantime tem algum momento nesse segmento de três meses que eu posso até indicar um outro medicamento em vez de indicar um segundo ciclo de glucantime sim existe é quando o paciente não teve resposta esse paciente eu tenho certeza do diagnóstico ele foi tratado e a resposta foi praticamente nula então eu posso estar diante de um caso de resistência por exemplo primária então nesse caso eu não tenho que fazer um segundo ciclo de antimonial pentavalente eu vou fazer um outro medicamento após os três meses quando que eu faço uma segunda escolha bom o óbvio é primeiro se eu já fiz os dois ciclos de antimonial eu vou indicar um outro medicamento e nesse caso após esses três meses quando às vezes eu tive uma resposta até satisfatória tanto que eu fui acompanhando os três meses mas esse paciente teve um evento adverso que eu considero de maior gravidade então já que ele não cicatrizou plenamente eu vou indicar um outro medicamento para ele isso acontece e durante o tratamento até durante o tratamento pode acontecer se esse paciente tem resposta nula mas mais do que isso é quando esse paciente além de não ter resposta ele mostra piora da doença dele então ele está em tratamento e começa por exemplo a disseminar a doença começa a apresentar outras lesões esse paciente não adianta eu continuar o tratamento com antimonial pentavalente essa modulação imunológica talvez produzida por ele fez com que ele piorasse a doença então esse é um paciente especial que eu vou abordar de uma forma diferente provavelmente não vou mais utilizar o antimonial pentavalente ok então assim cabe muita discussão nisso eu trouxe quatro casos não são nem quatro quatro condições que a gente poderia discutir aproveitando o que a gente viu não sei se a gente passa direto eu queria uma opinião dos que me assistem aqui viu eu queria uma opinião se a gente passa para os casos ou se a gente já abre para as questões vamos fazer podemos podemos então tá então nós vamos começar falando dos casos que pode até responder algumas questões a sala tem permanecido aberta ou outra é isso mesmo? não as outras salas não tá conseguindo né tá eu posso tá ok tudo bem então tá então vamos lá a gente vai aproveitar então esse espaço para a gente apresentar que seriam casos que são reais tanto reais para mim como para vocês que tratam dos pacientes para a gente ver se a gente utiliza um pouco do que a gente viu aqui mais de teoria e para esclarecer algumas coisas então vamos lá então vamos a esse caso que aqui na situação hipotético um paciente é do sexo masculino tem 32 anos ele chega para a consulta apresentando uma úlcera de perna e duas lesões pequenas em tórax essas lesões são crostosas com pequena infiltração aproveitando para dizer que úlceras são mais frequentes em membros então quando você tem tórax envolvido cabeça pescoço você pode ter outras lesões como essas pequenas só crostosas então o paciente se apresenta assim ele relata que há 3 meses ele fez o exame da lesão de perna em sua cidade e que foi positivo para a leishmaniose então foi prescrito na época foi prescrito uma série de glucantime depois outra série de glucantime havendo sendo que as duas séries foram de 20 dias e com uma ampola por dia o paciente fez de intervalo entre as séries 10 dias e a 45 dias terminou a última série refere uma melhora progressiva das lesões porém sem cicatrização então aqui a gente perguntaria qual seria a conduta então vou aproveitar os aspectos para a gente discutir aqui tem um primeiro ponto foi prescrito para o paciente o glucantime só que foram utilizados uma série depois outra série sendo que o intervalo de apenas 10 dias aí eu já faço uma pergunta será que em 10 dias daquela primeira série eu já tinha critério para indicar uma segunda será que esse paciente não hoje se ele fala que está melhorando será que ele já não tinha alguma melhora que me permitisse um pouco mais de tempo para observação sabendo que esse medicamento inclusive pode a ação terapêutica dele pode se dar até pela soma das doses que eu fui utilizando então é que essa soma final pode ser mais importante talvez do que o cada dia que eu utilizo a medicação então se a gente tem até 3 meses para observar chegar na cura clínica será que 10 dias foi um tempo suficiente eu acho que provavelmente não então aí foi indicado uma segunda série e com um segundo erro porque a segunda série o paciente fez 20 dias e não 30 dias se eu indiquei se eu tenho convicção que eu tenho que indicar uma segunda série o segundo ciclo esse segundo é de 30 dias e não de 20 dias né bom eu não sei quanto que esse paciente pesa mas ele é um paciente do sexo masculino adulto foi prescrito uma ampola por dia uma ampola tem 405 miligramas de antimônio pentavalente e a dose mínima que eu utilizo para tratar é de 10 miligramas por quilo mas idealmente eu quero 15 miligramas em torno de 15 miligramas por quilo então se esse paciente ele tiver qualquer coisa mais do que 40 quilos o que é muito provável né na condição dele ele já ficou com uma subdose então foi utilizado uma dose abaixo daquilo que deveria ser indicado bom mas mesmo diante de tudo isso então aparentemente eu tive uma subdose por um tempo por dois ciclos só que o segundo ciclo com tempo inferior ao que deveria ser mas talvez com uma indicação de segundo ciclo que não fosse necessária diante disso tudo o paciente vem e diz que está tendo uma melhora progressiva das lesões e eu estou vendo a primeira vez eu não conheço o paciente e ele diz que continua melhorando só não cicatrizou ainda mas quando ele terminou há 45 dias condutas possíveis eu digo porque isso é hipotético nesse momento então não existe uma única conduta mas a conduta que me parece que seria melhor aplicada é que eu vi a primeira vez naquele momento então que eu esperaria mais nesse caso tem um mês e meio mais um mês a um mês e meio para estar próximo dos três meses para avaliar se esse paciente evoluiu para cicatrização porque a informação que ele traz de que continua ocorrendo uma melhora da lesão a melhora progressiva é o dado mais importante então mesmo que o tratamento tenha sido irregular mesmo que a dose tenha sido inferior ao pretendido o que importa é que a evolução clínica dele está sendo favorável então neste caso eu avalio eu anoto os dados da lesão os detalhes se possível tenho uma foto ou eu meço a lesão eu tenho o diâmetro dela ou os dois o diâmetro maior e o menor ou a área da lesão se eu quiser ser mais precisa e eu vou pedir para esse paciente retornar e aí tomar a decisão naquele se vamos dizer que com três meses ele não tenha cicatrizado a lesão esteja estacionada não esteja melhorando nesse caso teria indicação de um outro medicamento ok? bom como nós não estamos tendo uma discussão direta eu vou passar para o segundo caso um jovem se apresenta com uma úlcera de perna evoluindo há quatro meses o exame de raspado realizado há dois meses foi positivo para a leishmania após uma série completa de 20 dias com 10mg por quilo por dia ele não apresentou melhora e hoje faz 20 dias que ele terminou a série qual é a conduta? bom este aqui ele tem algumas diferenças ele tem uma diferença sutil mas tem que é muito importante ele tem uma lesão que foi feito o exame que foi positivo mas ele fez uma ele fez a série de 20 dias fez com 10mg que está no limite inferior do que eu utilizaria mas fez 10mg por quilo e ele disse que não apresentou melhora e hoje tem 20 dias que terminou a série então primeira coisa com 20 dias a lesão não tem que estar cicatrizada mas alguma melhora o paciente tem que ter observado então tem um fato importante assim não existe conduta única aqui digamos que se eu considerar se o paciente for bem categórico se eu olho a lesão não observo eu não conheço não vi essa lesão antes mas eu observo não tem nenhum sinal de reptilização periférica se realmente condiz com o que o paciente relatou de que não há melhora alguma eu poderia até já indicar um medicamento de segunda linha porque esse paciente tem leishmaniose pelo exame que ele fez e houve melhora a melhora foi nula então poderia essa seria uma conduta possível uma outra conduta seria reinvestigar o paciente apesar de ele trazer o exame depende então de onde foi feito se há uma confiança plena o exame o exame direto de raspado ele não é um exame muito simples a experiência do profissional que faz é bastante importante então nessa hora entra muito esse aspecto se há uma confiança plena de onde foi realizado o exame é uma certeza de que a via leishmania ou eu tenho até a chance oportunidade de avaliar essa lâmina e o paciente realmente não melhorou a conduta que eu falei de um outro medicamento seria ok mas se eu não tenho confiança plena eu faria uma reinvestigação do paciente mesmo ele tendo sido tratado eu tentaria um novo exame para então indicar lógico que aí cabe para cada circunstância se ele tiver exame positivo não há dúvida nós vamos ter que fazer um tratamento e vai ser um outro medicamento se ele tiver negativo nós vamos ter que julgar a situação ele pode estar negativo porque já foi tratado isso diminui a quantidade de parasitas como ele pode estar negativo porque realmente não era uma lesão de leishmaniose e aí nós vamos ter que julgar o aspecto da lesão então esse não existe com dupônica mas a princípio qual é a diferença do outro é que não há melhora se não há melhora se eu mesmo atendi no começo indiquei tratamento tenho certeza do diagnóstico o paciente não melhorou não tem porque indicar um novo ciclo do mesmo medicamento então eu tenho que indicar outro medicamento ok vamos para o outro caso um paciente que apresente uma lesão esse não é um caso essa é uma situação para a gente discutir um paciente que apresente lesão perfurada de septo nasal em áreas endêmicas como o estado de Mato Grosso ele é sempre um paciente suspeito de portar leishmaniose mucosa então ter lesão perfurada num estado numa região que é endêmica vai te levar a pensar que o paciente pode ter leishmaniose mucosa mas se um paciente com diagnóstico clínico imunológico de leishmaniose mucosa isso quer dizer o que? ele tem um diagnóstico de aspecto clínico fez uma intradermoreação de Montenegro que foi positiva não tem parasitológico eu fiz esse diagnóstico indiquei o tratamento se esse paciente com diagnóstico clínico imunológico de leishmaniose mucosa não responde ao tratamento correto instituído qual é a conduta? então eu convido para a gente discutir as hipóteses bom então cabem algumas considerações eu não tenho diagnóstico parasitológico mas na maioria das vezes paciente com leishmaniose mucosa eu não tenho porque é difícil abordagem para investigação não é todo lugar que vai fazer uma biópsia de lesão mucosa normalmente eu preciso de um otorrino para fazer eu a leishmaniose mucosa pode ser uma doença difícil de tratar mas assim normalmente eu posso não ter uma resposta plena mas alguma resposta eu tenho ao tratamento então eu digo o seguinte se eu tiver um paciente que tem uma clínica suspeita de leishmaniose mucosa tem dados até epidemiológicos eu me permito indicar um tratamento ok mas se ele não tiver resposta talvez esteja na hora da gente parar de tratar e investigar esse paciente encaminhar se for o caso mas talvez não seja a hora de insistir no tratamento porque eu não tenho certeza desse diagnóstico quais seriam possibilidades diagnósticas outras no caso pensando em doença de cavidade nasal de septo nasal uma primeira infecciosa não tanto de perfuração mas de presença de lesões em cavidade nasal seria a paracocicidioide ou micose que também é bastante prevalente aqui no estado e não é a única doença fúrgica que pode acometer cavidade nasal existem outras doenças inclusive mucormicose outras doenças que podem acometer existem doenças que não são infecciosas e que podem cursar com lesão de septo nasal inclusive com perfuração existe por exemplo alguns existem vasculites doenças autoimunes que podem cursar dentro das infecciosas inclusive nós temos a rancienese tão prevalente que pode apresentar perfuração o paciente pode se apresentar com perfuração de septo e existe até condições nem infecciosas nem inflamatórias nem autoimunes como por exemplo o uso o uso continuado de drogas como inalatório de drogas como a cocaína que podem levar a uma perfuração de septo nasal ainda cirurgias anteriores cirurgia plástica então existem outras condições então pensar um paciente não está respondendo não é a única condição no mundo então talvez esteja na hora de parar e reinvestigar esse paciente aqui antes da gente falar tem uma pergunta da Sandra de Cáceres que é se todo paciente se é necessário uma avaliação cardiológica antes do início do tratamento para todo paciente então vamos dizer o seguinte Sandra que primeiro não há necessidade de uma avaliação com um cardiologista isso só em situações muito específicas mas um eletrocardiograma seria bom se todo paciente tivesse ao menos o exame clínico o exame físico e acompanhado de um eletrocardiograma porque algumas coisas a gente já poderia detectar ali o que seria imprescindível é o paciente ou que tem alguma história de doença cardiológica ou potencialmente cardiológica como um paciente hipertenso um paciente diabético ou um paciente sabidamente cardiopata e seria imprescindível mesmo sem queixa alguma em pacientes acima de 50 anos ou mais nesses é impraticável você pensar em tratar sem fazer isso nos outros indivíduos quer dizer sem comorbidades abaixo de 50 anos seria vamos dizer desejado mas não seria imprescindível e avaliação cardiológica só para situações específicas eu fiz o eletrocardiograma detectei uma alteração e eu entendo que preciso eu preciso de uma interconsulta com o cardiologista para me indicar que tipo de doença se o paciente tem tal aí sim mas se não não basta ter o eletrocardiograma avaliado pelo clínico que está acompanhando ou algum laudo que vem do eletrocardiograma tá não sei se responde ok uma última condição aqui colocada é uma é uma possibilidade que pode se apresentar para qualquer um de nós e pode se apresentar para vocês que trabalham em unidades que tem leishmaniose então num curso promovido pela secretaria estadual de saúde você como ou médico ou enfermeiro daquela unidade de saúde é convidado a dar aula sobre leishmaniose cutânea e a sua clientela será composta de agentes comunitários e técnicos de enfermagem que trabalham em áreas de risco em áreas endêmicas ou áreas chamadas epidêmicas para leishmaniose cutânea aí três perguntas são feitas então eu convido para a gente discutir essas respostas alguém faz uma pergunta assim diante de uma úlcera de perna como que eu confirmo o diagnóstico de leishmaniose a resposta que cabe é confirmar mesmo você confirma é fazendo o raspado por um técnico de laboratório habilitado um técnico ou bioquímico habilitado então confirmação é com o raspado mas eu posso considerar que é um caso de leishmaniose eu não tenho esse recurso diante de aspectos sugestivos aspectos sugestivos de leishmaniose num paciente que está ali que habita ou frequenta aquela área que é de transmissão de leishmaniose a resposta é essa para esclarecimento qual que é a importância de você dizer que confirmação mesmo é com o raspado a importância principalmente porque diante de uma resposta não muito satisfatória a tratamento se você não tem a confirmação você deve estar atento a outras possibilidades diagnósticas e não ficar insistindo no tratamento ok aí alguém pergunta como se tem como evitar a doença bom evitar é bastante complexo existe até algumas orientações de vigilância de controle da doença no manual mas a gente evitar mesmo a doença seria que você existe algumas medidas que podem dificultar digamos a infecção a aquisição da infecção seria se construída uma casa ela deveria estar idealmente a 500 metros da área de mata que existe naquela propriedade ou pelo menos a 300 metros para que as pessoas não estivessem em contato com a mata no momento que fosse do entardecer do amanhecer durante a noite elas estivessem mais no horário de trabalho no horário de sol quente e tal que aí a transmissão é bastante reduzida ou não há transmissão então as pessoas que habitam trabalham por ali deveriam estar distantes já depois do crepúsculo então a construção da casa seria importante o uso de roupas protetoras seria bom o que é uma roupa protetora você trabalhar com bota tem camisa de manga longa nós temos o inconveniente do nosso clima que é bastante nós temos muito calor dificulta mas isso se ajuda ajuda sim toda proteção ajuda o uso de repelentes também ajuda bastante e na própria casa o uso de repelentes o uso de protetores quando tem criança pequena para protetores para berço as telas para casa tudo isso ajuda facilita mas assim então seriam as formas de evitar mas não existe uma vacina alguma coisa para prevenir de fato a doença após uma terceira e última pergunta após a cicatrização a pessoa pode se considerar curada e há exames para confirmar a cura então eu uso essa pergunta para a gente reforçar o que a gente falou depois de cicatrizado ou não depois de cicatrizado pode se considerar curado a gente pode dizer que a cura clínica é o que interessa que a gente pode dizer sim que o paciente obteve a cura a gente não pode garantir que não exista mais parasitas mas isso não vem ao caso porque não é isso que tem importância tem importância sim para a gente proteger a lesão evitar traumas no período dos primeiros meses após o tratamento mas porque poderia reativar a doença mas normalmente você tendo a cicatrização isso basta e se existe exames para confirmar a cura não existe então não está indicado novo raspado muito menos está indicado em tratamento em reação de monte negro essa é uma resposta imunológica então ela vai ser persistente ela vai permanecer então se eu for orientar que eu vou tratar o paciente porque ele tem em tratamento de reação de monte meio positivo eu vou continuar tratando ele para sempre posso tratar até a morte inclusive porque isso não está indicado e isso então deve estar bastante claro na unidade de saúde né bom aqui existe deixa eu ver aqui existem algumas outras perguntas que várias né então vamos lá vamos lá então me ajuda a evolução da cicatrização em paciente diabético é diferente de um paciente sem essa comorbidade a evolução não é diferente ela pode ser um pouco mais lenta toda condição de comorbidade se existir uma dificuldade circulatória local seja por exemplo num paciente diabético ou não por outras condições pode dificultar um pouco a cicatrização então em termos de tempo mas não a ponto de interferir de não ter resposta ao tratamento o tratamento é o mesmo você indica da mesma maneira e acompanha esse paciente uma curiosidade quando acontece de ser contaminado qual seria a procedimento que trataram tá eu não tenho certeza se todo mundo está ouvindo quando você fala todo mundo ouve então ok então assim então aqui entra um aspecto muito importante o cão ele não é o reservatório na leishmaniose tegumentar ele esse conceito que se tem com relação ao cão ele se aplica única e exclusivamente para a leishmaniose visceral então a gente só trata da eutanase chamada de eutanase eliminação ou não do cão para a leishmaniose visceral para a leishmaniose tegumentar essa questão do ponto de vista de controle de vigilância não se aplica o cão é suscetível então se eu tenho um cão e ele me acompanha na área de mata ou eu moro numa área de transmissão e eu tenho cão eu posso ficar com leishmaniose e ele também mas ele não é o reservatório daquela doença o reservatório é um animal que normalmente é um animal silvestre então eliminar o cão não vai não vai interferir não vai ter impacto na transmissão naquele local então não está indicada a eliminação do cão agora vamos dizer assim a pergunta pode ser mas eu tenho um cão ele ficou doente eu devo tratar não pensando em controle e vigilância aí é uma questão a ser discutida com o veterinário para o Ministério da Saúde o medicamento o glucantime não deve ser utilizado em cães mas isso existe já no ambiente veterinário já é uma outra discussão então o cão é suscetível pode ficar doente e ele potencialmente poderia ser tratado tá mas não eliminar o cão não muda em nada a transmissão bom aí vamos ver a outra pergunta tá vamos lá para a gente não pular a questão qual o exame para detectar a leishmaniose na forma de mucosa então o exame seria sempre o mesmo então na leishmaniose mucosa eu faria também se possível um exame parasitológico mas a frequência de exames positivos é muito baixa então quer dizer o que do ponto de vista prático eu posso fazer um raspado de uma lesão mucosa pode fazer mas a frequência de positivos vai ser muito mais baixa se essa lesão mucosa estiver cometendo tanto a porção de dentro da cavidade na cavidade nasal e tiver uma extensão para a pele que muitas vezes tem aí você utiliza aquela área da pele que pode você corta o exame positivo ali se isso só tem o lesão da mucosa nasal como que como é que eu faria a confirmação se eu não tenho acesso a biópsia de septo nasal com a biópsia eu posso fazer cultura num local de referência não só isso como eu posso ter um exame um histo patológico que pode me auxiliar muito ele pode mostrar alterações compatíveis com granulomas como ele pode me mostrar inclusive a leishmania se eu tiver essa condição eu vou fazer a biópsia se eu não tiver a condição eu estou autorizado a tratar mediante uma história clínica sugestiva os dados epidemiológicos principalmente se teve leishmaniose no ano passado e isso somado a uma intradernação de montenegro positiva a intraderno nas faulas mucosas é positiva e ele sempre é um forte reator então negativo você deve pensar em outro diagnóstico e investigar mas positiva principalmente forte reator você está autorizado a tratar tá aí que mais aqui ó porque não estão ouvindo lá alô estão me ouvindo aí professora estão ouvindo agora então eu vou só aproveitar então as perguntas anteriores uma quando eu falei do cão foi a pergunta foi se diante de um diagnóstico de leishmaniose segmentar no cão se ele deveria ser eliminado ou deveria ser tratado então a minha resposta foi em cima dessa pergunta essa última agora qual que que eu falei do a a pergunta era como fazer o diagnóstico de leishmaniose mucosa e teve uma primeira que foi a do exame cardiológico se ele era necessário para todos os pacientes só que a primeira pergunta que eu respondi foi a pergunta foi essa se era necessário para todos os pacientes agora vamos lá agora o governo vai continuar as perguntas Flávia Flávia Vigato de General Carneiro ela fala assim perdi o sinal e não sei se já discutiu o caso porém em um caso de já ter tratado o paciente por 20 dias e a lesão não ter cicatizado aguarda quanto tempo para iniciar o segundo esquema com 30 dias de tratamento sim não tem problema Flávia vamos falar então um paciente tratado por 20 dias depois eu posso aguardar até 3 meses para pensar se eu devo ou não fazer um segundo ciclo de tratamento o que vai determinar se eu vou aguardar um mês dois meses ou três enquanto a lesão estiver evoluindo para melhora mesmo que lentamente eu continuo acompanhando se em algum momento essa lesão para de melhorar eu não tenho mais que esperar digamos que houve uma boa resposta houve uma repetização de 30, 40, 50, 60% da lesão e aí eu vi o paciente com um mês pós tratamento estava assim no segundo mês que eu vi ela estava exatamente igual eu tenho que esperar três meses não tenho que esperar eu já posso indicar o tratamento próxima pergunta o médico solicitou ao paciente um exame de leishmaniose essa é da Varlúcia Brito dos Santos o médico solicitou ao paciente um exame de leishmaniose integumentária americana deu negativo o exame mas ele prescreveu três ampolas ao dia por glucantime por 20 dias e o município não é uma área não entendi é o município e o município não é uma área endêmica não entendi a pergunta é, não é uma área endêmica eu entendo sim ela quis dizer que não é um município que ela considera endêmico e o médico diante de uma lesão ele prescreveu né então negativo então veja que é aquela máxima que a gente aplica muito em medicina que cada caso é um caso as circunstâncias que realmente cada caso é um caso eu digo que se eu tenho um exame negativo e eu não estou numa área de transmissão vamos dar um exemplo eu estou em um paciente que é de Cuiabá ele tem um sítio na Chapada que ele frequenta muito eventualmente então lá poderia ter transmissão mas ele reside o tempo ele mora no município de Cuiabá e ele tem uma lesão que pode ser suspeita ou não e eu fiz um exame e esse exame é negativo eu indicaria tratamento eu não indicaria tratamento eu acho que o ideal nesse caso se há dúvida é você repetir o raspado o raspado não é um exame tão difícil de ser feito pode ser talvez para um técnico mais habilitado se persiste a lesão talvez o ideal seria encaminhar para um serviço que pudesse fazer além do raspado que pudesse fazer outros exames inclusive como uma biópsia mas talvez se não é área endêmica clássica talvez o ideal não fosse indicar o tratamento tem mais uma pergunta a Selma Lara daqui da Secretaria Estadual de Saúde está mandando para a gente usam pacientes de testemaniose com uma ferida enorme na patela o mesmo recusa o tratamento devido a problemas mentais o que podemos fazer nessa situação? então ele é se eu tiver certeza do diagnóstico a gente enfrenta essas situações eu coloquei uma vocês se lembram que havia na quando eu falei da pentamidina eu coloquei que seria uma opção para algumas condições assim como uma indicação social recentemente eu tive uma condição dessa um paciente de difícil permanência mas com uma família cooperante com um pai que participava muito bem e tal nós discutimos olha o diagnóstico era um diagnóstico de certeza nós precisaríamos tratar mas trazer esse rapaz todos os dias por 20 dias para aplicar medicação a gente achou que era um pouco difícil então nós optamos por fazer um tratamento mais breve com pentamidina usei 3 doses e vou acompanhar por um período que também ela tem uma ação prolongada vou acompanhar por um período de uns 3 meses para ver se eu consigo cicatrizar essa lesão então ele é um paciente com diagnóstico deve ser tratado mas eu tentei um tratamento que eu tenho uma condição melhor de administrar quer dizer ele vai permanecer talvez tenha uma certa resistência ali no momento mas eu vou conseguir fazer nesses casos você sempre vai precisar de alguém que auxilie ou é um familiar que é cooperante ou alguém do serviço de saúde mesmo que vá se responsabilizar não sei mas vai precisar dessa condição a próxima pergunta vem da Flávia mais uma vez a Flávia de General Carneiro no caso de um resultado de raspado positivo em que no momento em que o paciente apresenta o resultado não há mais lesão como proceder não trata você trata lesão aberta lesão fechada não é tratada então por quê porque tem duas possibilidades ou esse diagnóstico estava equivocado e isso acontece muito mais do que a gente possa supor não é o diagnóstico parasitológico todo exame que depende da habilidade de um técnico na leitura de uma lâmina ele é um exame difícil de ser feito porque exige experiência exige conhecimento então eu tenho muitos pacientes que são encaminhados e que o diagnóstico é equivocado não é leishmaniose então se a lesão fechou inclusive fechou num período curto de um mês dois meses essa lesão muito provavelmente não era leishmaniose então é a razão óbvia para não se tratar digamos que tenha ocorrido que a lesão era leishmaniose e o paciente conseguiu a resposta dele imunológica foi satisfatória a ponto de cicatrizar a lesão eu também não tenho indicação de tratamento porque a gente considera que você nós discutimos que o que a gente quer obter é a cura clínica é a cura clínica que já foi obtida então não tem indicação de tratamento ok acho que já chegou mais uma aqui deixa eu só veronice Maria Barbosa se ocorrer abandono de tratamento no segundo ciclo de tratamento como procedo se não ocorrer melhora bom aí a gente tem que avaliar ele está no segundo ciclo então teve uma indicação supondo que essa indicação foi correta quando ele abandona a gente já perdeu a condição de avaliar se está tendo resposta ou não porque quando eu indico o segundo ciclo começa tudo de novo eu vou avaliar durante o tratamento se ele está melhorando eu vou avaliar depois do tratamento se ele está melhorando se ele abandona eu perdi essa condição então fica um pouco difícil de responder mas o que a gente tenta é o seguinte é localizar o paciente pedir que compareça até porque o fechamento do caso não se dá antes que haja uma consulta do paciente né então se agora vamos colocar outra condição eu estou fazendo o segundo ciclo e a resposta não foi satisfatória aí está na hora de indicar um outro um tratamento com outro medicamento a gente tem uma aqui que vamos tentar fazer uma brincadeira para ver se a gente consegue mostrá-la tem uma imagem vou mostrar para a senhora espera que eu vou até aí vamos ver aqui a gente já mostra é uma pena que a gente ainda não consiga até consegue o problema que o que acontece eu digo assim que a gente vai evoluir para isso no momento que a gente consiga colocar todas as as juntas que aí a gente vai conversando em vez de aula é melhor vamos ver aqui acho que no celular não vai dar certo para mostrar porque a imagem não fica boa vamos tentar não dá vou ver na sua máquina espera aí deixa eu ver já está já está assim peraí olha é uma lesão vocês estão escutando posso falar? tá estão escutando? deu a impressão que não? tá então tá é uma lesão para quem está conseguindo não tá falha ah eu acho que é por causa do celular perto vamos ver olha eu não sei quem conseguiu ver mas é é uma lesão é uma lesão de leite é uma lesão é uma úlcera me parece bastante típica ela é extensa mas é uma lesão bem delimitada borda e moldura bordas elevadas com fundo com granulação tá me diga isso qual é a pergunta? tá vamos ver ah então vamos fazer outra fazer outra já peraí esse que você está ouvindo é porque o microfone está aberto também tá deixa eu achá-la depois da cura do paciente a Varlúcia que está mandando essa depois da cura do paciente quanto tempo que o município fica monitorando ou investigando o próprio paciente esse paciente em questão tá então com seis meses se dá o fechamento do caso para a leitimaniose cutânea e com um ano para a leitimaniose mucosa então ou até com seis meses se já tiver a notação de prontuário que o paciente já obteve a cura clínica já se faz o fechamento então o tempo isso daí vai depender eu não sei muito das questões operacionais que dizem respeito aos municípios mas me parece que é feito dessa forma acompanha pelo menos nos primeiros três meses do pós-tratamento e o fechamento do caso se dá no máximo em seis meses se não houve comparecimento do paciente ele é chamado tal para que faça o fechamento do caso quanto à questão anterior a Selma falando quanto àquela imagem é que é um paciente que possui essa lesão é um paciente com debilidade mental e o problema é que nem a família tem acesso a ele e ela está perguntando qual seria a melhor ideia para proceder no tratamento deste paciente fica difícil porque eu disse assim a condição é que você precisa de alguém para auxiliar ou ele tem que estar hospitalizado numa unidade que tenha condições de manejar esse paciente porque esse é um paciente que provavelmente vai precisar de um tipo de medicação que faça ele permanecer mais tranquilo porque depende da condição que condição é essa psiquiátrica que ele tem então vai ter que ser avaliado naquele paciente por exemplo como você diz o paciente não tem não tem familiar que responda por ele então eu imagino que ele esteja institucionalizado ele deve ser um paciente que fica na instituição então essa instituição pode receber a orientação de como administrar o medicamento que talvez seja mais fácil permanecer na instituição que ele está acostumado que ele já usa os medicamentos dele dirigidos para a doença psiquiátrica e aí o médico que vai que vai indicar o tratamento de leishmaniose vai dizer como é que deve ser feito eu entendo assim próximo aqui só terminando o que da Selma ela estava falando ela já tentou contato direto com o paciente até mesmo com a ajuda de psicóloga mas não teve sucesso gostaria de saber se há alguma política de internação eleita de contenção para este tratamento não não existe política então o que a gente diz é o que eu estou te dizendo se existe possibilidade de auxílio da família o paciente permanecer fora do hoje as indicações são muito restritas para paciente psiquiátrico então a gente procura proceder dentro do ambiente ambulatorial a gente num serviço que faça administração de medicamentos trazendo o familiar que vai que vai auxiliar se isso não é possível então a gente procura o ambiente ou o hospital geral em si que presta assistência como um todo ou até o hospital psiquiátrico e nesse caso o médico clínico acompanha também junto mas não há uma política específica para isso próxima pergunta é do Givaldo do escritório regional de Diamantino quando um caso de leishmaniose é considerado recidivo antes disso eu tive a impressão que tinha ah tá é antes ok então tá porque eu achei que tinha uma pergunta de 15 anos que nós também vamos responder quando o caso é considerado recidiva a recidiva ela é considerada quando você tem uma lesão então existe algumas possibilidades uma lesão já estava com repitalização plena estava com uma cicatriz e aí a borda da lesão reforço borda porque a reativação ela se dá pela borda é onde mantém a atividade então aí esse paciente já estava com a lesão epitalizada estava com uma cicatriz digamos plena ou quase plena e essa borda começa a apresentar atividade começa a elevar ter pápulas ter crostas então isso é uma reativação outra possibilidade o paciente estava numa progressão de melhora estava caminhando para a repitalização e a lesão volta a piorar isso também é chamado de reativação do ponto de vista da vigilância reativação é toda vez que volta uma dessas condições que eu coloquei dentro de um período de um ano depois de um ano seria chamado de reinfecção o que é bastante questionável reinfecção é uma ocorrência incomum ou até rara na leishmaniose né ok acho que não sei se responde aqui tem uma consideração da Sandra que assim os pacientes menores de 15 anos necessitam de hospitalização ou é uma pergunta acho que é uma pergunta é uma pergunta é uma pergunta eu entendi então não não há necessidade dele ser internado para tratamento muito pelo contrário ele é um paciente que vem acompanhado se for normalmente abaixo da faixa de 12 anos frequentemente a importância da participação da família é muito grande até para na fase de investigação porque você vai ter que fazer um exame a criança vai ter que concordar e tal e depois já de uma fase que você já maior que permite você conversar esclarecer aí pode ter o familiar acompanhando mas só por conta de ter de ter um responsável mas ele é feito ambulatorialmente da mesma forma nós procedemos eu vou falar de uma que é até muito abaixo de 15 para 15 não tem problema nenhum a gente procura orientar que quando a criança é muito pequena abaixo de 2 anos abaixo de 4 anos que haja uma um acordo já pré-estabelecido antes de iniciar o tratamento que seja um serviço que tenha condições de pegar a veia dessa criança muitas vezes deixando uma veia já com uma permanência deixando algum dispositivo que permita alguns dias permanecer com a veia já pega para não ter que toda vez manipular toda vez pegar a veia então a gente procura orientar que veja essas coisas antes de iniciar depois de iniciar tentar não interromper aqui vai mais assim uma observação iniciar hoje ou daqui a 3 dias ou mesmo daqui a 7 dias isso não muda nada em termos de tratamento a lexiconiose não é uma doença de evolução tão rápida mas depois de iniciado a gente não deve ter falhas então é melhor se cercar de todos esses cuidados antes para depois iniciar ok? Mais uma pergunta eu não sei professora você tem ainda mais algum estudo de caso nós estamos às 13h56 então nós vamos encerrar já depois disso eu acho que nós não temos mais nenhum slide o slide acabou então aqui a gente só vai orar até as 4 devido a região de Barra do Garças que às 5 horas da tarde já é 4 e a gente vai encerrar as 4 temos duas perguntas aqui uma da Selma Lara e quanto ao risco de transmissão aos conviventes porque estivemos acompanhando a equipe de entomologia do escritório regional da Baixada Coieba nessa semana e foi nos informado que é um risco de epidemia tá então a leishmaniose tá parece que tá falho o som tá ok agora tá ok ah tá fechou então a leishmaniose é uma doença infecciosa mas ela é não contagiosa então não existe a possibilidade de transmissão de um indivíduo para o outro indivíduo então não há essa preocupação com quem convive o que há é que é o seguinte se todos estão no mesmo ambiente em que há a possibilidade de transmissão todos podem ficar doentes todos podem adquirir a infecção e ter a doença mas não há a preocupação de transmissão de um para o outro tá então isso não é importante a questão da epidemia ela não passa pela questão de ter os indivíduos ali próximos a questão é que tá numa área de transmissão tem muita gente então tem muito vetor pode estar transmitindo para muita gente próxima pergunta o Jaires Moreira Pereira pergunta se o paciente termina o tratamento e dá por encerrado caso ele volte como novo caso como devemos entrar no sistema de notificação então se for um caso novo mesmo é uma nova notificação que seria aquilo depois de um ano ele teve uma lesão cutânea aí ele fechou como leishmenose cutânea tratou encerrou o caso tal tudo bem aí passado dois anos faz de conta ele chega com uma nova lesão cutânea isso é chamado de reinfecção é caso novo nova notificação se está dentro do mesmo se o paciente apenas está tratando uma mesma doença isso acontece muito ele vem se trata ele melhora ele fica quase com cura clínica e para ele está bom aí ele não volta e não se localiza o paciente e tal esse paciente volta depois de um ano um ano e meio dois anos mas a doença é a mesma aí nesse caso não se ele não é novamente notificado o caso é o mesmo ok tem mais uma tem mais uma pergunta aqui agora é da pessoal de cárcere a Sandra de cárcere uma equipe de saúde da família mínima pode realizar o tratamento ou deve encaminhar a outro serviço que condições a equipe de saúde da família deve ter para realizar o tratamento pode fazer sim olha você tem que pensar assim que 80 a 90% dos pacientes serão tratados com o antimônio que ele estava ali com o cantine então você tem que se cercar de algumas coisas preferencialmente você vai ter uma bioquímica mínima que está relacionada àqueles eventos adversos que a gente falou você vai ter o paciente se possível no município ter um eletrocardiograma você vai fazer então o paciente na faixa jovem ou paciente adulto até 50 anos você vai tentar se não for possível tudo você mesmo assim tem boa condição de saúde você poderia indicar o tratamento a condição necessária é que seja aplicado um medicamento intravenoso mas é como qualquer outra injeção porque o glucantime ele vai ter uma diluição mínima pode ser aplicado até com uma injeção em até 5 minutos ou mais a gente recomenda que dilua um pouquinho e utilize com 15 minutos 20 minutos 30 minutos mas qualquer como se fosse aplicar qualquer outro medicamento e ele vai todos os dias ele vai comparecer à unidade naquela unidade de saúde da família ela vai atendê-lo de segunda a sexta sábado e domingo ele tem que procurar um setor um pronto atendimento alguma coisa no hospital que vai administrar o medicamento para ele é assim que é feito agora o paciente tem mais de 50 anos ou principalmente o paciente tem comorbidades esse paciente só vai poder ser tratado fazendo todos os exames necessários o acompanhamento a administração é o de menos o problema é ter um médico que o avalie no mínimo uma vez por semana com os exames todos tá bom então vamos encerrando né professora que aí eu fico à vontade nós temos tempo mas aí foi colocado aqui por uma questão prática que a gente encerraria então às 16 horas então eu vou só aproveitando o momento dizer que existe aquela condição através da plataforma eu volto a dizer que a gente tem a possibilidade de fazer essa teleconsultoria isso pode ser feito às vezes uma equipe tem algumas dúvidas gostaria de colocar algumas questões ou um caso específico isso pode ser feito assim presencialmente né que eu poderia marcar um horário ou até através de texto a gente pode fazer isso sem nenhum problema mas eu agradeço a presença de vocês agradeço vários muito gentilmente já falaram que tiveram um bom aproveitamento da aula então isso é o que nos interessa né e realmente é um prazer estar aqui com vocês Bom gente professor é um prazer sempre receber a senhora aqui sempre que elimina as dúvidas do estado nós tivemos realmente uma série de agradecimentos que a aula foi muito boa e a gente pretende com isso melhorar cada vez mais aí o processo de trabalho dentro das unidades de saúde acho que todo mundo está enviando os parabéns aí obrigado também achamos uma aula excelente agora com melhorzinho de qualidade na primeira que a gente teve teve um problema de áudio e nessa só no finalzinho a gente teve uma 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 quebra mas vai ficar muito bem na gravação então a gente vai estar encerrando agradeço a todos pela tarde foi uma tarde muito produtiva e não se esqueçam que ainda nesse mês nós vamos trabalhar muito sobre envelhecimento saudável um tema muito importante e que todos estejam aí se programando as unidades de saúde para estar assistindo o Telesaúde agradece a todos e a todos vocês uma boa semana e um bom trabalho obrigada e aí Tchau.